A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem orientado religiosos e leigos para os cuidados com a comunhão de pessoas celíacas que tem intolerância a glúten. Os fiéis que vivem essa realidade admitem que a decisão da conferência é uma atenção importante da igreja. Margarida recebeu o diagnóstico da doença celíaca há oito anos. A condição autoimune não permitiu consumo de glúten. Por falta de conhecimento, deixou de comungar nas missas por alguns meses. No ano todo, né? Porque ir à missa e não poder comungar, a gente partilha também nesse tempo um pouco daquilo que as pessoas que não podem comungar, né? Vão à missa e não podem comungar. Então a gente tem também essa experiência, né? Para auxiliar pessoas que têm a mesma necessidade, a Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou orientações para o uso do pão e vinho para a comunhão eucarística. A nota que os bispos da Comissão da Liturgia é prescreveram, dizendo que os fiéis que têm caso crônico com glúten, né? Podem comungar sob a espécie do vinho. Neste caso, a indicação é que cada fiel possa ter um cálice exclusivo, próprio para o uso litúrgico. A orientação da CNBB também é para que padres, bispos, diáconos ou ministros extraordinários da Eucaristia tenham mais atenção a todos os cuidados que a doença exige. É pedido, por exemplo, que o cálice do celíaco não tenha contato com partículas com glúten ou com materiais que possam ter tido esse contato. A intenção é garantir uma comunhão segura a todos os fiéis. Especialmente o que o Papa Francisco quer. O Papa quer que a gente acolhe todos. A igreja não faça distinção de ninguém. Então a igreja, através da congregação do culto divino, que também tem uma nota que fala a respeito disso, deu esta abertura. É uma abertura de acolhimento. A estimativa é que 1% da população mundial seja portadora de doença celíaca. Margarida afirma que a dificuldade da condição é minimizada pelo cuidado que recebeu da igreja. Confirma no coração da gente a nossa mãe e igreja, né? É muito bom. A gente se sente cuidado, sabe? Assim, zelado. É muito bom mesmo. Muito bom.